Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá ouvinte e amigo, neste programa Conversando sobre a Mediunidade daremos continuidade ao estudo da obra Sierra dos Médiuns de Emmanuel através do médio Francisco Cândido Xavier, editado pela Federação Espírita Brasileira. E o nosso tema de hoje é Em Tarefa Espírita. E é interessante que nós temos falado muito acerca do voluntariado, do trabalho que a gente dá e que a gente se qualifica, a gente aprende nele. E falamos muito na qualificação através do serviço que se presta. E a Casa Espírita é um dos setores que oferece essa possibilidade, embora as dificuldades que tenha havido, até uma burocratização mesmo para você trabalhar. Mas para quem quer, sempre haverá oportunidade porque as mãos faltam. A gente tem carência de mão de obra. Então, essa questão de ser voluntária espírita, de saber da lei do voluntariado, mas também abraçá-la, abraçá-la e procurar aumentar a nossa atuação. Porque muitas vezes eu falo assim, mas eu só posso ser uma hora. E não é porque eu só posso ser uma hora, porque às vezes eu me vejo cerceado com uma má interpretação da lei ou com algumas questões até de perturbação, e eu acabo não fazendo tudo aquilo que eu poderia fazer. Então, Emmanuel, ele traz essa lição em torno da questão 30 de O Livro dos Médiuns, do capítulo 3º, que é justamente aquele que fala do método, do convencimento. Kardec pergunta assim, na questão 30, será útil procurar convencer o incrédulo obstinado? E os Espíritos nos falam, Já dissemos que isso tudo depende das causas e da natureza de sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se tem em persuadi-lo faz com que acredite na sua importância pessoal e esta é uma razão para se obstinar ainda mais. Aquele que não se convenceu pelo raciocínio nem pelos fatos é que deve ainda experimentar a prova da incredulidade. É preciso deixar à providência o cuidado e preparar-lhe circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas só pedem para receber a luz para não perder seu tempo com aqueles que a rejeitam. Dirigimos, portanto, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se imagina, e o exemplo dele, multiplicando-se, vencerá mais resistências do que as palavras. O verdadeiro Espírita nunca deixará de fazer o bem. Aliviar corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Aí está a sua missão. Aí também encontrará sua verdadeira satisfação. O Espiritismo está no ar. Ele se espalha pela força das coisas e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando os seus adversários sistemáticos o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, até entre seus próprios amigos, eles compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a se calar ou a se render. E já esse trecho de Kardec, vamos pensar lá por ocasião do Livro dos Médiuns, já deixa a gente com uma alegria pela previsão. Ele falava lá que o Espiritismo está no ar. E hoje, meus amigos, está no ar, não é? A gente vê as conversas que tratam de princípios de doutrina espírita em todos os meios, seja através da expressão da dúvida, na incompreensão de fatos da vida cotidiana, seja através do esclarecimento de algumas questões e às vezes até os temas são falados sem terem um rótulo espírita. Mas é mostrando aquele conceito como da reencarnação, como não ser por acaso que se encontra alguém. Então a gente vai ficando assim muito feliz, muito feliz mesmo de ver essas verdades que são verdades assim que servem de sustentação para a nossa vida. E a gente vai vendo que naturalmente as pessoas vão buscando, vão necessitando, vão se amparando dentro desse conceito. Então Emmanuel começa nos falando assim, abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o divino mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. chama açoitada pela ventania das circunstâncias diversas. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. Então já começa a falar quando se trata de convencer o incrédulo obstinado que Jesus não teve facilidade. Ele foi andando, mas ele teve a chama das adversidades, ele teve as exigências. E essas exigências, essas questões, chegarão a nós também. Chegarão, já que a divulgação é da mensagem, é do trabalho que ele vai fazendo, que é de mexer com o ponto de acomodação no mal. E isso não é tarefa fácil, e nós sabemos pela própria experiência que não é com facilidade que se resolve isso. Aí ele começa falando assim, João Batista duvida. Lembra daquele episódio em que João manda discípulos para saber se aquele Jesus é o Cristo? E aí Jesus responde, belíssimo, com palavras, fala o que você viu. Os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, os surdos ouvem, e ele manda essa mensagem nesse padrão, através das obras. Mas João Batista era primo de Jesus. É claro que havia um afastamento porque a comunicação, o deslocamento não é tão fácil como hoje. Era alguém extremamente sensível, era também médium, mas ele pede provas. Ele pede provas. E aí continua, Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas descerta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. apesar de tudo, ele passa, sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. E aí a gente está vendo as dificuldades porque Jesus passou e ele não fugiu de nenhuma delas. Eu acho muito bonito, gente, que Natanael é o discípulo, tem até no evangelho Filipe e Natanael quando chegaram. Natanael questiona porque ele quer saber se vale a pena investir o seu tempo, se vale a pena investir a sua crença junto àquele que se afirma como filho de Deus, como Jesus, ele quer saber isso. Nicodemos, ele vai à noite, é um hábito de ir à noite para questionar sobre a questão da reencarnação, que era uma questão já afirmada que havia lá na cabala, no judaísmo e tudo, mas ele quer entender o processo, ele quer entender o processo desse renascimento. E Jesus explica, não é? Mais tarde a gente vai sabendo por Amélia Rodrigues que Nicodemos se tornou um discípulo, mas seguindo de longe, seguindo de longe porque tinha a posição de doutor da lei. Tinha uma posição material que naquele momento era importante ele preservar. Zaqueu, né? Zaqueu observou, chamou Jesus, aliás, Jesus se ofereceu para ir lá, ele observou a fala de Jesus, só quando ele estava convencido é que ele resolveu distribuir os bens, se resarcir aqueles a quem ele causou o dano, mas só depois. E ele começa, ele diz mais, né? Caifás conspira, Judas decerta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. quando vem a notícia da imortalidade que eles sabiam tanto, que Jesus havia falado tanto, mas aí Tomé falou assim, será que é ele mesmo? E aí vamos pensar, meus amigos, nós muitas vezes somos esses personagens. A gente sabe da imortalidade, ali tem assim, no momento em que acontece o fenômeno, fica muito vivo para nós, aquela certeza, a certeza, fica viva. mas às vezes passou um tempinho, a gente já entra na faixa da dúvida, da descrença, mesmo que eu não fale, mas é aquele momento em que eu troco a tarefa mediúnica por outros afazeres. Até invento afazeres que são, podem ser interessantes, mas não são essenciais na minha vida, para não estar comungando daquela tarefa mediúnica, que na verdade é de Jesus. através dos amigos espirituais, daqueles benfeitores, dos patrocinadores da tarefa, mas ela é de Jesus. E aí a gente muitas vezes se afasta. E aí vamos olhar o outro. Quanto esforço, não é, amigos, para convencermos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos amigos, e às vezes quando a gente acha que a coisa está caminhando por um pouquinho, já faz reunião, tomou passe, a criatura, conforme se fala vulgarmente, passa uma rasteira na nossa pretensão, na nossa escolha. Muitas vezes as coisas vão caminhando e a gente até gosta do que vê, do que ouve, tudo isso e mostra para aquele, aquela pessoa que está chegando, está chegando na casa espírita, como incrédula. E aí daqui a pouco a pessoa vai, pesquisa, questiona, indaga, observa e às vezes começa até a conspirar, fazendo daquele médium como se fosse uma cobaia. E aí daqui a pouco ele deserta, ele nega, ele finge, ele sorria, acha que é uma bobagem, desconfia, e daqui a pouco ele vai embora. E a gente fala assim, meu Deus, tanto esforço para convencer esse companheiro seria tão útil para a causa espírita, quase sempre as pessoas inteligentes, bem dotadas em qualquer aspecto, seria para nós assim, um tesouro, uma chave para ser aquele bom trabalhador da sala espírita. Mas ele não fica, ele vai embora perseguindo outras ideias e às vezes até não perseguindo ideia alguma religiosa e às vezes até se inimizando, nos evitando, como a dizer que a gente poderia convidá-lo para alguma tarefa que ele não quer fazer. Não é? Então, se Jesus for o amor não amado, as nossas perspectivas, expectativas, não podem ser diferentes daquela que Jesus veio nos trazer. E é por isso, meus amigos, que a gente tem que estudar muito e cada um de nós vai se fortalecendo. Eu sempre falo e vocês sabem da sinceridade do meu coração, muitos dos ouvintes convivem conosco, convivem conosco aqui no Centro Espírita Fraternal Tereza D'Ávila, convivem conosco no Centro Espírita Leão Deni, então sabe da sinceridade o quanto essa rádio é importante para a sustentação da nossa fé. A gente vai formando uma cadeia e dentro dessa cadeia, dentro desse clima de sinceridade, de amor, de esperança, de dedicação à divulgação doutrinária, a gente vai se fortalecendo, uns fortalecendo os outros. A gente sente esse clima de fortalecimento, esse clima através do esclarecimento, mas através da própria vibração espiritual. Daí a importância de nós mantermos a nossa rádio funcionando, meus amigos, com esse esforço belíssimo dessa diretoria, essa diretoria espírita, a gente conhece, a gente ama e a gente roga por todos esses irmãos, não é? E a nossa contribuição sempre para esse funcionamento é de vital importância. Sete dias na semana, 24 horas por dia, isso é muito importante. E nós estamos aqui, então, conversando sobre a mediunidade, nesse momento, estudando essa obra de Emmanuel, a Seara dos Médiuns, através de San Francisco Cândido Xavier, editada pela Federação Espírita Brasileira. e o título da nossa página é Em Tarefa Espírita, que são comentários que Emmanuel faz acerca da questão 30 de O Livro dos Médiuns. E ele continua nos falando assim, assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo, encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam alívio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão contudo igualmente os que te desafiam a calma, os que te zombem dos ideais, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. E aqui, gente, Emmanuel está falando na própria instituição espírita. E aí alguém pode falar assim, ah, mas na instituição, gente, nós estamos na instituição porque somos missionários ou porque somos igualmente necessitados da tarefa de evangelização com urgência. Quando a gente começa a se sentir e avaliar, analisar os fatos e nos vermos como os beneficiários da instituição, fica mais fácil entender que não somos só nós. Todos aqueles companheiros que estão ali são beneficiários. Tanto aqueles que vêm numa condição quase de subalternidade e necessidade, pedindo auxílio, consolo, entendimento, como aqueles outros que nos desafiam, a calma, que zombam do ideal da gente, que você está querendo ser mais escrita que Kardec, está querendo ser melhor que o outro, que vai interpretar as nossas melhores intenções de uma forma equivocada, aquelas pessoas que ao invés de facilitarem, fazem tudo para complicar, para que a gente não consiga estabelecer a tarefa, e aí a gente olha que às vezes não é, e na maioria da vida não é pessoal, a pessoa acaba essa semana mesmo, nós tínhamos um documento e aí a falha foi nossa, porque a gente colocou no lugar disponível, e aí uma pessoa querendo guardar, guardou no lugar, mas o lugar era exatamente, não era transparente, não tinha nada escrito, e pela ajuda de Jesus, de Teresa D'Ávila, da Falange daqui, a gente achou o documento e conseguiu pagar a tempo, ali naquele momento foi uma complicação, porque o tempo que a gente gastou para identificar, procurar o documento, poderia ser feito outras coisas, mas aí a gente fica observando que é o que? A vigilância, se a gente tivesse colocado no lugar certo, inviolável, a pessoa não teria acesso, percebemos, meus amigos, complicou, mas aí ao invés de eu olhar só para os outros, eu vou olhar na minha brecha para a complicação, os que te criam dificuldades, ah, meus amigos, quantas vezes na casa espírita, a gente tem que fazer aquela função de quem apaga incêndio, de pacificador, porque tem aquelas pessoas que são aqueles complicadinhos, a pessoa complicada mesmo, e ela acaba criando complicação dentro do setor, complicação com companheiros, com trabalhadores, complicação às vezes até com quem está chegando à casa, né? E aqueles outros que ferem o coração da gente, porque são desafetos que naquele momento são encontrados. E graças a Deus a gente se encontra sobre o amparo da casa espírita, as perfeituras espirituais, porque se nós nos encontrássemos de qualquer maneira, seria muito mais difícil para todos nós. A gente está amparado, a gente está protegido, a gente tem todo um clima de amor que há de dissolver aquela animosidade que vem de não sei quanto tempo. E ele continua a dizer, entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajudes aos que se transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxilios os que se departem nas trevas. Então vamos lá, meus amigos. Quanto bem, quantas virtudes nós conseguimos começar a desenvolver quando conhecemos a doutrina espírita na casa espírita. Como o trabalho espírita nos calificou, muitas vezes até materialmente, nós aprendemos determinadas questões manuais, de organização mental, que nos ajudaram na vida profissional, que nos ajudaram na vida doméstica, como nós somos assim, devedores dessas bênçãos dentro da casa espírita. Todos nós. Então se a gente já conseguiu isto, a gente pode distribuir. Porque todo mundo vai conquistando, mas cada um conquista num ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a chamada maturidade, o senso moral. moral. Então nós não podemos exigir de todos a mesma presteza, a mesma quantidade, a mesma resposta. Até porque as nossas necessidades são diferenciadas. Então, se eu já consegui alguma coisa, distribui. Se já aprendeu, distribui conhecimento. Ah, não, mas o outro tem que pegar, tem que ler, tem que saber, mas eu não sei a condição do outro, a condição até de organização mental do outro. Ele pode ler, ler, ler e não entender nada. E de repente a minha explicação, é uma forma mais simples, mais próxima, vai ser bom para ele. A minha calma, o meu acolhimento, o meu carinho, vai ser bom para ele. E aí Emmanuel termina essa lição dizendo, desse modo, não te faças distraído quanto a orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Então, é esta a grande novidade que é trazida para todos nós, sermos obreiros do bem, sermos trabalhadores da paz, sermos assim, amigos do amor, amigos do amor. A gente precisa começar a se afeiçoar. Ao invés de eu falar assim, o amor, o amor, o amor, está muito longe, é para Jesus, é para os bons guias, não, esse amor me pertence. Então, vamos aproveitar dentro da tarefa espírita, essa que jorra amor desses benfeitores espirituais, desses espíritos amigos, vamos aproveitar uma parte e dentro dessa parte, a parte que nos é possível, a gente pode jogar, a gente pode jogar para a nossa alma e a gente pode distribuir, fazer com que jorre também na alma daqueles que estão juntos de nós em tarefa. Vamos lembrar de Einstein, quando ele diz que o acaso é o nome que Deus usa quando não quer assinar as suas obras. Então, gente, como diz Maria Dolores, ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que eu preciso. Muita paz, meus amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. suicídio. Aqui é uma